Aleluia, queridos a graça e a paz do Senhor Jesus, podem sentar amados por gentileza, graças a Deus, e nos dar a glória por vosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez a honrosa oportunidade de estarmos na presença do Senhor, e a Bíblia diz no Salmo de número 16, que na presença do Senhor há fartura de alegria, no outro texto a Bíblia Sagrada diz que onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Nós estamos felizes por, de Deus, alcançarmos esta liberdade. Quero falar do meu contentamento em retornar a esta igreja, eu estive aqui ano passado, no mesmo período, no mês de julho, período que esta igreja celebra, conclama, invoca a renovação, e mais uma vez o Senhor me permite estar aqui com os irmãos, quero falar da minha alegria em rever o pastor J. Marques, pedir ao Senhor que a sua mão permaneça me reduzindo, o ministério que está sob seus cuidados, este campo, esta igreja. Pastor Beto, que é assessor do pastor Samuel J. Marques, e que ficou em contato com a gente assim, marcando pontos, não é? Todo dia uma mensagem existe. Deu certo, obrigado e Deus abençoe. Quero saudar o ministério da igreja, nobre ministério, que Deus continue abençoar os irmãos, conduzindo em vitória e com benignidade. Amos felizes, eu estou acompanhado do meu cunhado, casado com a minha irmã, que mora aqui próximo, mora em Carapicuíba. O Evandro está ali, e fique em pé, por gentileza, que eu mencionei e tem gente querendo saber quem é. Está ali, Deus abençoe, pode sentar, obrigado. Acompanhando ele veio um obreiro lá da igreja onde ele congrega, o presbítero Jetson, Jetson Jetson Santos, que está aqui, Deus abençoe. Muito obrigado, querido. Estamos felizes. E chegou agora ali uma equipe de obreiros, amigos, pastor Nicodemos, lá na região de Itabuão da Serra, isso mesmo, né? É ali. Eu vou ministrar lá no final de agosto, e ele é um grande amigo, Deus abençoe. Estamos felizes porque Deus está nesse lugar. Eu sirvo ao Senhor na Bahia, em Feira de Santana, onde tenho de Deus o privilégio de cuidar de um povo, pelo ato pastoral. Nós precisamos das vossas orações em todo o tempo. E se você for à Bahia e não for à Feira de Santana, você ficou devendo. E se você for à Feira de Santana e não participar de um culto, saiu intimidado. Então você é nosso convidado para estarmos juntos em alguma oportunidade que Deus lhe permitir. Amém? Querido, antes da leitura bíblica, deixa eu fazer menção de um material que eu trouxe e que eu não tenho necessidade nenhuma de levá-lo de volta para casa. Mas você tem necessidade de tê-lo em casa. Eu vou falar de dois livros que nós lançamos. Este primeiro, Doutrinas da Fé Cristã. É um material de discipulado, que está organizado em forma devocional, mas também em forma de estudos, que você pode estudar nos pequenos grupos, escola bíblica, reunião do culto doméstico. Nós estamos estudando sobre as doutrinas fundamentais da fé cristã. Por exemplo, batismo com o Espírito Santo é para hoje? O que é o pecado e a blasfêmia contra o Espírito Santo? E o conhecimento básico das Sagradas Escrituras? E o conhecimento de Deus, de Jesus Cristo como pessoa? E outros fundamentos da fé que nós professamos, porque não basta crer. É preciso saber em que creio e por que creio. E presta atenção, nós estamos vivendo num mundo onde todos os princípios filosóficos estão criando bases, fundamentos e trabalhando conhecimento. E a igreja não pode ignorar a necessidade de conhecer a fé que ela professa. Pedro diz que nós precisamos estar preparados para defendermos com sabedoria quando formos indagados acerca da razão da nossa fé. Então, esse livro vai lhe ajudar nisso, Doutrinas da Fé Cristã. Outro livro que eu tenho e trouxe para os irmãos é lágrimas, fonte de milagres. Esse livro é um convite a uma vida de oração, mas não orar por necessidade, orar por relacionamento. Qual é o privilégio de desenvolver relacionamento com Deus? Vou dar um exemplo rápido e encerro essa menção. Eu tenho o número do telefone do pastor Samuel J. Marques. Eu ligo para ele e peço cinco mil reais emprestados. Nunca fiz isso, mas pode ser que uma hora dessa. Aí ele me empresta cinco mil. Olha lá, aleluia, Deus está confirmando. E eu pago, porque eu pago minhas dívidas. Depois que eu pago cinco mil, daqui a seis meses, eu sumi seis meses. Daqui a seis meses eu ligo de novo e peço dez mil reais emprestados. Como eu paguei cinco, ele me empresta dez. Aí eu desapareço um ano. E depois de um ano eu ligo de novo. E peço quinze. E ele me empresta, porque eu paguei as duas vezes anteriores. E eu pago de novo. Mas eu desapareço dois anos. Daqui a dois anos eu ligo de novo. Fala a verdade. No momento que o telefone dele tocar e ele vê o meu número na tela. O que ele vai pensar? Esse cara está precisando de dinheiro. Só me liga quando está apertado. O que é que Deus pensa quando você ajoelha? A maioria de nós só ajoelha porque precisa pedir alguma coisa. Nesse livro eu estou lhe convidando a parar de orar por necessidade. E passar a orar por relacionamento. E como os milagres começarão a acontecer na sua vida. Quando você aprender a orar. Porque quer estar perto de Deus. Esses livros estão ali. Do lado esquerdo. Exposto. Estão ali do lado esquerdo. expostos. O irmão pode adquirir. Não sei se tem pendrive com mensagens aí também. Não sei se vieram. Dá uma olhadinha para mim por gentileza. Se houver o anuncio depois. E aí o irmão poderá adquirir no final do culto. E ser muito abençoado por esse material que é desenvolvido com muito carinho. E muito desvelo para com a sua alma. Abra comigo a sua Bíblia por favor. No Evangelho segundo Marcos. Capítulo de número 10. Evangelho segundo Marcos. Capítulo de número 10. Eu quero ler contigo os versículos 46 a 52. E eu vou pregar um paradoxo nesta noite. Porque nós vamos ler sobre o cego de Jericó. Mas eu quero falar sobre a visão do cego de Jericó. Esse camarada tem uma visão que muita gente que enxerga não tem. Não precisa nem trazer. Não precisa nem trazer. Está tranquilo. Tem aí? Olha, tem uns pendrives ali. Cada pendrive tem 40 pregações. Cada pendrive tem 40 pregações. Você leva no seu carro. Você ouve pregação no trânsito. Você trabalha lá no centro de São Paulo. Daqui até lá você pega um trânsito chique demais. Na volta, no final do dia. Você faz 200 orações para Deus dizer. Senhor, libera o trânsito. Ai, Jesus, eu ouvi isso. Eu ouvi a palavra. São 40 mensagens no pendrive. Cada pendrive custa 80 reais. São 40 pregações completas. O livro custa 20 reais cada um. Irmão, certamente será muito abençoado. E tem umas camisetas também do nosso ministério. A camiseta custa 30 reais. Com dizeres que o pessoal está aí das nossas pregações. E disponibilizou ali em Estama. Marcos 10, 46 diz assim. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu. Estava sentado junto ao caminho, mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas, ele clamava cada vez mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo. Levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, que queres que eu te faça? E o cego disse, mestre, que eu veja. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Você pode dizer amém? Amém! Faz um favor, deixa a sua Bíblia aberta, se for possível, nesse texto. E se você tiver caneta e não tiver nada contra riscar a borda da sua Bíblia, um lápis ou um tablet, para você registrar algumas informações que eu vou te dar esta noite, vai ser muito importante para a sua vida. Porque presta atenção, a pregação não vai começar agora. A pregação começa quando você coloca o que ouviu em ação. Se eu pregar e você não colocar o que vai ouvir em ação, a pregação não começou. A pregação gera resultado na nossa vida a partir do momento que nós aplicamos aquilo que recebemos. Dá para dizer amém? Amém! Para colocar em ação, você vai precisar ter em mente, lembrar, é importante rever, reestudar. O aluno, quando sai da sala de aula, recebe do professor orientação para, quando chegar em casa, revisar o assunto. Reler. É por isso que existem tarefas de casa. Atividades extra-classe. Nós, nós, crentes, não. Termina a pregação e vai embora. E não revê o que ouviu. Não revisa. Não tem nenhuma atividade extra-classe direcionada para a gente colocar em aplicação aquilo que ouvimos. Aí depois a gente diz, eu ouvi a palavra, mas aquilo não fez efeito na minha vida. Não fez porque nós não colocamos em ação. E é necessário. Então, coloca-se a mão no seu peito, por favor, e diga comigo, Senhor Jesus, usa o teu servo e fala comigo, e eu te darei a honra e a glória sempre. Amém! Eu disse que eu vou falar de um tema paradoxal. O título desse texto é o servo de Jericó. Mas eu quero falar sobre a visão dele. Eu não quero falar sobre a cura. Eu quero falar sobre a visão que ele tem antes de ser curado. E é extraordinário. É interessante que este milagre é relatado por três evangelistas. Mateus, Marcos e Lucas. E, obviamente, há algumas diferenças na abordagem dentre os três evangelistas. Tanto pela perspectiva sob a qual cada um deles escreve, quanto por conta do público para quem eles estão escrevendo, bem como por causa do estilo literário de cada um dos escritores. Por exemplo, tanto Mateus quanto Lucas vão dizer que Jesus estava chegando em Jericó. Marcos vai dizer que Jesus estava saindo de Jericó. E isso parece uma contradição. Na verdade, haviam duas cidades chamadas Jericó. A cidade nova e a cidade velha. Jericó ficava a 24 quilômetros de Jerusalém. Saindo de Jerusalém, 24 quilômetros, a velha Jericó, ou a cidade velha. Mais dois quilômetros, a nova cidade de Jericó. Jericó, a primeira cidade tinha uma arquitetura cananeia. E a segunda cidade tinha uma arquitetura romana. E havia se tornado uma cidade importante, porque Herodes e os poderosos do império daquela região haviam construído casas de veraneio. Em Jericó, por ser uma cidade fresca, bem ventilada. A história diz que Herodes construiu, inclusive, um palácio em Jericó, onde ele passava seus períodos de... Nós chamamos de férias. Em Jericó, havia uma base de alfândega. Tanto é que Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos de Jericó. Então, havia uma base da Receita Federal em Jericó. Jericó é uma cidade importante. Por isso que Jesus sai de uma cidade e entra na outra. Então, eu disse que a diferença no relato depende da perspectiva do escritor. Para Mateus e para Lucas, Jesus está saindo de Jericó. Jesus está chegando em Jericó, a nova cidade. Para Marcos, Jesus está saindo de Jericó, a velha cidade. Então, nós vamos encontrar aqui que Jesus está realizando um milagre. Nos relatos de Mateus e nos relatos de Lucas, falam-se de dois cegos. No relato de Marcos, fala-se de um cego. Não se sabe ao certo se tratava-se de dois milagres distintos na mesma viagem. Em um milagre teria curado dois cegos, em outro milagre teria curado um. Ou se os escritores estão falando do mesmo milagre, só que Marcos se concentrou em Bartimeu. Porque, visivelmente, Bartimeu se destaca nesse milagre. E vamos observar por que. Ele tem uma visão, uma percepção, uma perspectiva e uma sensibilidade da presença de Jesus. Que é algo, no mínimo, extraordinário. E Bartimeu se torna um homem de comportamento pedagógico. Porque ele vai nos ensinar muita coisa do milagre que ele recebeu. Nenhum dos três escritores faz qualquer questão de mencionar o nome dele. Bartimeu não é nome próprio. Bartimeu é título. Bar significa filho. Timeu é nome próprio. Então, filho de Timeu. Então, não há citação do nome de Bartimeu. O que há é a citação do milagre na vida de Bartimeu. Dá um toque aí no seu vizinho e fala com ele. Talvez você não saiba o meu nome. Diz aí para o seu vizinho. Talvez você não saiba o meu nome. Diz para ele assim, mas isso não importa. Mas isso não importa. Diz para ele, o que importa é o milagre. O que importa é o milagre. A preocupação com o nome é a preocupação da vaidade. O cuidado com o milagre é para quem tem a decisão de tornar o milagre o centro do relato. Porque no milagre Deus é glorificado sempre. Agora, vamos perceber que ele é um cego. Não tem visão. Mas eu quero destacar contigo algumas características de Bartimeu que eu e você precisamos colocar em evidência. Então, deixa eu começar falando da primeira característica de Bartimeu que nós precisamos ter. Celebre aquilo que você já tem. Diz aí para o seu vizinho. Celebre aquilo que você já tem. Bartimeu é cego. Mas a cegueira não põe um ponto final na vida de Bartimeu. Eu sou cego, não surdo. O texto diz que ele ouviu que Jesus se aproximava. Então, apesar de não poder enxergar, Bartimeu se utiliza de alguns recursos que Deus lhe havia disponibilizado. Quantas vezes nós perdemos os milagres que Deus tem na nossa vida? Porque a gente só se concentra naqueles pontos que não funcionam. E nós não valorizamos aquilo que está funcionando. Nós ficamos tão concentrados na crise que não percebemos as oportunidades de milagres. Nós ficamos tão atentos aos fragmentos, às falhas, às limitações, que não percebemos as potencialidades e as oportunidades. Bartimeu nos ensina a celebrar aquilo que nós já temos. Então, Bartimeu tem uma visão de gratidão. Ele é cego fisicamente, mas aprendeu a valorizar aquilo que funcionava na sua vida. Eu e você, todos nós, óbvio, temos algum tipo de problema. Na vida de cada pessoa, de todas as pessoas, há uma área que não funciona satisfatoriamente. Há uma área que funciona com deficiência. Mas a lição que nós aprendemos aqui, é a lição de pararmos de nos concentrar naquilo que não funciona e começar a prestar atenção naquilo que está funcionando, porque pode ser o instrumento do milagre de Deus para a nossa vida. Bartimeu não para para lamurear a sua cegueira. Bartimeu não para para reclamar da sua deficiência. Bartimeu utiliza aquilo que, na sua vida, pode lhe levar a algum lugar. Eu acho incrível como nós, crentes, desenvolvemos a habilidade da autopiedade. Boa parte dos crentes, e é triste dizer isso, mas lá vai, quanto mais pentecostal, mais tendencioso. A autopiedade. O que é autopiedade? É a vitimização. O espírito de vítima. Um poder de lamúria. Irmão, a paz do Senhor, como você está? Estou bem, meu irmão. Melhor do que mereço, pior do que careço. É aquela necessidade de que alguém tenha pena dele. Necessidade de que alguém tenha dó dele. Estou no vale, estou na aprovação, estou no óleo, porque só se concentra naquela aia que está dando o problema. Só se concentra naquela catraca que não está funcionando. Bartimeu nos ensina que eu e você não precisamos que as pessoas tenham pena de nós. Nós precisamos valorizar aquilo que Deus nos deu. E colocar para funcionar as habilidades que Ele nos dispõe. Alguém aí consegue dizer amém? Dá um toque no vizinho e diz para ele, para de reclamar e usa o que Deus te deu. Para de reclamar e usa o que Deus te deu. Vamos lá. A segunda visão que Bartimeu nos ensina aqui, que Bartimeu nos desperta aqui, é a visão de estratégia. Cego, mas não burro. Cego, mas não idiota. O texto diz que Ele está sentado à beira do caminho. Por que a beira do caminho? Porque é o lugar onde todo mundo passa. Eu posso até não ver ninguém, mas todo mundo terá que me ver. Visão de estratégia. Estar no lugar certo é importantíssimo para alcançar aquilo que você pretende. Você tem que entender que o propósito de Deus está relacionado a lugares. Deus criou lugares antes de criar pessoas. Descubra, pergunte para Deus qual é o lugar que Ele quer que você esteja. Muitas vezes vem uma porta de emprego, que não é o emprego que você queria, mas presta atenção. Não é o emprego que você queria, mas é o lugar que Deus quer que você esteja. Você tem que entender isso. Eu fui uma certa feita para o hospital, depois de fazer alguns exames, para fazer uma pequena cirurgia. Depois de marcar três vezes, eu fui para a cirurgia. E ao chegar lá, fui vestido para a cirurgia. Entrei para o centro cirúrgico e fiquei esperando o médico. Naquela tensão de quem vai passar por uma cirurgia. Gente, presta atenção. Mulher lida com essas coisas com muito mais facilidade do que homem. Fala com o homem que ele vai passar por uma cirurgia e a notícia já é uma cirurgia. Então, camarada, vai numa situação terrível. Chega lá o médico, me coloca esperando uma hora, uma hora e meia. A cirurgia é dobrada e complica a situação. Quando eu estou lá esperando o momento da cirurgia, uma criança ao lado estava chorando muito. E chorava no colo da mãe. E a enfermeira tentava consolar a criança e não conseguia. E o choro era desesperador. Chegou o momento que eu pensei comigo. E se eu vim aqui hoje, não foi para fazer uma cirurgia. E se eu vim aqui só para orar por essa criança? Eu cheguei para a enfermeira e falei, eu sou crente. Você me permite orar por essa criança? Ela disse, pode, por favor. Ela até olhou para mim e falou assim, eu sei quem o senhor é. Aí eu peguei a criança no colo e orei pela criança. E foi incrível. Porque a criança parou de chorar imediatamente. Parou de chorar imediatamente. Instantaneamente. Quando eu devolvi a criança para o colo da mãe, a enfermeira chegou e disse, pastor, desculpa. O médico teve uma emergência e a sua cirurgia vai ser adiada novamente. O senhor pode se vestir e voltar para casa. Eu não estava lá pela cirurgia. Eu estava lá porque Deus me queria naquele lugar. Para um propósito. Partilão tem visão de estratégia. Qual é a estratégia que você está usando para chegar onde você pretende chegar? Ele está à beira do caminho. Tem pessoas que não se importam com isso. Alguém já disse que a melhor maneira de arrumar emprego é sair de casa preparado para trabalhar. Mas o camarada quer arrumar emprego assistindo televisão, comendo pipoca debaixo da coberta porque está frio. Então a visão de estratégia de Bartimeu me leva para um milagre. A palavra que eu te dou nesta noite é, como Bartimeu tem a visão de gratidão. Valoriza o que você já tem. E tenha a visão de estratégia. Descubra o lugar onde você precisa estar para Deus fazer o que Ele pretende fazer. Valoriza o lugar onde Deus me colocou. A Bíblia diz que o justo é como árvore plantada. Jumpa ribeiros de água. Presta atenção. O lugar é importante. Algumas vezes Deus chama homens na Bíblia e diz, sai daqui e vai para lá. Sai daqui e vai para lá. Porque Deus não é onipresente. Ele não pode me abençoar em qualquer lugar? Pode. Mas Ele estabeleceu lugares específicos para o seu plano se concretizar na sua vida. Então, o melhor lugar do mundo não é São Paulo. O melhor lugar do mundo não é a Bahia. O melhor lugar do mundo não é a Europa. Nem os Estados Unidos. O melhor lugar do mundo é o lugar que Deus planejou para que você esteja a fim de que o seu plano se culpa. O melhor lugar do mundo é o lugar que Deus planejou para que você esteja a fim de que o seu plano se culpa. O melhor lugar do mundo é o lugar que Deus planejou para que você esteja a fim de que o seu plano se culpa. Visão de estratégia. Ele é cego, mas sabe o que está fazendo. Ele é cego, mas não brinca com o lugar onde deve estar. Terceira visão do Martimeu. Visão de oportunidade. Cego, não lerdo. A Bíblia diz que quando ele ouve que é Jesus, ele está usando aquilo que funcionava. Só ouviu porque estava apenas no caminho. Se não estivesse, não teria percebido a passagem de Jesus. Ele começa a aclamar. E quando ele começa a aclamar, alguém olha para ele e diz assim, Cala a boca, cego, ele não vai te ouvir. E a Bíblia diz que quanto mais reclamava, mais alto ele reclamava. Ou seja, pode ser a minha única chance. Eu não vou perder essa oportunidade de jeito nenhum. E presta atenção. A história diz que Jesus só foi em Jericó uma vez. Se Martimeu não tivesse sido curado dessa vez, teria morrido cego. Visão de oportunidade. Tem muita gente na igreja que participa de 28 dias de julho renovação. A oportunidade já bateu na porta e você não viu. E depois diz, não adiantou ficar 30 dias na igreja. Deus não abriu a porta. Abriu. Mas você é lerdo. Não passou. Desculpa pelo lerdo. Ele tem visão de oportunidade. Enquanto lhe repreendem, ele dita mais alto. Ou seja, Martimeu não está pensando no que o outro pensa acerca dele. O que importa para mim é o meu milagre. E a minha chance é esta. É agora. É hoje. Eu lembro agora do dia que o rei Assuel emite um edital dizendo, procura-se uma esposa. para o rei. Quem é Assuelo? O imperador do maior império da época. Eram 180 nações que formavam o Império Medo-Persa. Ele é um líder mundial. E procura-se uma mulher para Assuelo. Quem se candidata? É só ler o texto. As filhas dos presidentes, dos governadores, dos prefeitos, dos juízes, dos conselheiros do Império. As filhas dos pobres. Não tem ninguém lá da pateleira de baixo. Mas tem um cara na porta do palácio chamado Mardoqueu. Ele não é juiz. Ele não é prefeito. Ele não é governador. Ele não é presidente. Ele não é conselheiro. Ele é um gatilmo de guerra. E Mardoqueu diz assim, seria esta a chance da minha sobrinha Esté? Ela é tão linda. Esté é uma rainha natural. Ele corre lá no balcão de recepção. O balcão de recepção é com a minha conta. Pega a ficha e cadastra a Esté. Orfã, sem pai, sem mãe, cativa de guerra, sem endereço, sem nobreza nenhuma. Ou seja, sem chance. Mas Mardoqueu teve visão de oportunidade. E Mardoqueu manda avisar para Esté. Ou vai lá e diz, você é candidata. A quê? A rainha. Como assim, tio? O rei publicou um edital convocando mulheres para se apresentar para... Ele escolheu uma como rainha do império e eu inscrevi você. Esté diz, meu tio, sem chance. Se programe, minha filha, vai lá que Deus tem um propósito com a gente nesse negócio. Esté se apresenta. Mardoqueu orienta Esté. Se comporte assim. Haja dessa maneira. O eu muito responsável orienta Esté. E a Bíblia diz que as olhares que desfilavam desciam da carruagem, iam para o aposento do rei, passava a noite com o rei e no outro dia ia para a casa das concubinas. Com Esté foi diferente. Quando a carruagem para, a Bíblia diz que os olhos de todos se afeiçoaram dela. E quando ela desce da carruagem, não, 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 não. O rei não precisa passar a noite com Esté para saber se Esté serve. Quando ela desce da carruagem, a Bíblia diz que os olhos do rei amou ou amaram. E o seu coração se apegou a ela. E ela estendeu o cetro. E o rei estendeu o cetro. E a declarou rainha. Rainha. Se Mardoqueu não tivesse visão de oportunidade, Estéter é um horrível anonimato. Mas a visão de oportunidade gerou a chance de ela se tornar rainha. Presta atenção. Isso não é da mim. Não tenho chance. Estudei a vida toda em escola pública. Não posso concorrer à vaga X. Isso é cegueira. Você precisa ter visão de oportunidade. Eu tenho uma bíblia que ele diz assim, o não eu já tenho. O sim eu estou indo atrás. Então você já tem o não. Você já não é. Você já não tem o que você pretende. Agora, corra atrás do que você sonha. Tenha visão de oportunidade. Martimão tinha. Ou seja, tem gente com dois olhos usando óculos mais cerca do que Martimão. Provoca aí o vizinho e fala pra ele, tem a visão de oportunidade? Eu só vim aqui pra provocar seu juízo. Eu só vim aqui pra provocar sua mente. Primeiro, Martimão tem visão de gratidão. Ele valoriza o que funciona. Segundo, ele tem visão estratégica. Está à beira do caminho. É cego, mas não se encalzurou. Não se entregou à depressão. Não se escondeu. Terceiro, ele tem visão de oportunidade. Eu não vou parar de clamar, porque essa é a minha chance. Terceiro, Martimão não se preocupa em se expor. Ele não tem medo de se expor. Martimão não tem problema em ser ridículo. Ele começa a gritar. Alguém vai dizer assim, mas que coisa feia. Que coisa ridícula. Feia pra tu. Eu sou cego e eu preciso de milagre. Então, ele não tem medo de se expor. Ele chama a atenção. Muitas vezes, os nossos caprichos e a nossa vaidade nos mantém na prova, porque a gente é vaidoso demais. Eu não vou me submeter a isso, porque eu me valorizo. Se valoriza tanto que está no vale e não consegue sair. Martimão não está importando com o que alguém vai falar dele. Presta atenção. O que importa não é o que vão falar de mim na prova. O que importa é o que vão falar de mim quando eu sair dela. E Martimão decide sair. Ele não está apegado ao comentário de alguém. Porque o que ele quer é viver um grande milagre. Lembra agora de Naman. Vai na casa de Eliseu. Viaja 600 quilômetros a cavalo. Leproso. Quando chega na casa de Eliseu em São Maria. Eliseu não vem. Manda um recado. Vai tomar banho. E o que Eliseu disse na manhã das palavras. Vai tomar banho. Mergulha sete vezes no Jordão. Naman diz assim. Eu? Ministro das Forças Armadas da Síria? Mergulhar no Jordão? Abana e Sarpar são rios mais limpos do que o Jordão. Eu não poderia ter mergulhado lá? Não, não. Um dos servos chega e diz assim. Meu senhor. Meu pai. Você viajou 600 quilômetros. Você trouxe 10 mudas de roupas festivais. Roupas de gala. Você trouxe quilos de prata. E quilos de ouro. Quem faz tudo o que o senhor já fez? Quanto custa mergulhar no Jordão? Não vai que dá certo esse negócio. Vai que esse profeta tenha razão. Gente. É incrível como nós somos crentes como na Amã. Estamos dispostos a oferecer sacrifícios. Nós não estamos dispostos a obedecer nas coisas simples. Aleluia. Aleluia. Chama para a oração do monte. Em pleno inverno. Que você coloca toca. Cachecol. Cachecol. Protetor de orelha. Luva. Calça térmica. E vai para o monte. Porque no monte Deus vai me responder. Aí Deus diz assim. Não quero você no monte. Eu só quero que você me obedeça nisso aqui. Aleluia. Porque nós somos crentes de sacrifício. E a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Não está condenando sacrifício. Só está dizendo que sacrifício e obediência não resolve. Porque muitas vezes obedecer te expõe. Muitas vezes obedecer contraria o que as pessoas pensam de você. Muitas vezes para obedecer preciso quebrar a fachada. Porque nós somos um bando de gente acostumada a vender imagem. O que é que se mais faz nas redes sociais? Vender imagens. O que importa é como as pessoas me veem. O que importa é quantas curtidas eu tenho. Quantas visualizações. Quantos seguidores. A questão é vender imagem. E a obediência não depende de quantas pessoas te seguem. A obediência depende de a quem você está seguindo. Então o Bartimeu não tem problema de se expor pelo milagre que ele precisa. Isso é visão. Bartimeu não lida com a maquiagem e o detalhe. Por que que eles estavam repreendendo a Bartimeu? Porque gente como Bartimeu confronta a nossa hipocrisia. Gente como Bartimeu retira a nossa máscara. Gente como Bartimeu nega aquela ideia de que eu não posso ter problema. Porque a ideia na religião é essa. Tem que ser tudo perfeitinho na sua vida. Porque se não for tudo perfeitinho, então você não é espiritual. Se tiver alguma coisa que não funciona na sua vida, então é porque você não tem comunhão com Deus, como você deveria ter. Então a ideia é, faça tudo funcionar. Mas, se alguma coisa não funcionar, finja que funciona. Porém, se nem tudo funcionará, e não é para fingir que funciona, então te vira e resolve logo. E se for algo que não dá para resolver logo, então se afaste de mim, porque você não é espiritual. Bartimeu rasga essa máscara da idiotice religiosa, e diz assim, estou cego, sou doente, preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre. Não importa o que você pensa, eu preciso de um milagre. Sabe quem vem para um julho renovação? Sabe quem vem para círculo de oração? Sabe quem vem para vigília? Não é quem é mais espiritual. É quem sabe que tem uma necessidade, e precisa ver ela resolvida. Os maiores espirituais dizem assim, para quem vai ter do que? Para quem tanta pregação? Deus resolve meu problema onde eu estou. Pastor é homem de Deus? Eu também. E esses são os espirituais acima da conta. Os normais. Que tem problema. Que tem dificuldade. Diz assim, eu vou, eu vou adorar a Deus. Se Deus tem a misericórdia de mim. Eu vou buscar a face do Senhor, porque Ele vai me socorrer. Eu vou receber uma palavra que vai trazer uma resposta da parte de Deus para a minha vida. Isso não é coisa de gente muito espiritual. Isso é coisa de gente normal, que sabe que precisa de um toque de Deus na sua. Dá para dizer amém? Diga assim, pastor Josué. Para. Pode mais um pouquinho? Então vamos lá. Primeiro, ele tem uma visão de gratidão. Ele celebra aquilo que funciona. Segundo, ele tem visão de estratégia. Está à beira do caminho. Terceiro, ele tem visão de oportunidade. Clama e continua a aclamar. Em quarto lugar, Bartimeu não se importa em se expor. Em quinto lugar, Jesus decide honrar o Bartimeu. Bartimeu para uma viagem de Jesus. E presta atenção. Quando Jesus para, Jesus não chama Bartimeu. Jesus poderia ter parado e dito, como é o nome dele? Bartimeu. Bartimeu, vem cá. Jesus poderia ter dito isso, sim ou não? De longe, Jesus poderia ter dito que você quer. Ele não faz isso. O que Jesus faz? Chame-no. Traga-o aqui. Com isso, Jesus está honrando a Bartimeu. Como? Aqueles que o criticavam, receberam a missão de trazê-lo a Jesus. Presta atenção. Aqueles que te criticam, serão instrumentos que Deus vai usar para te aproximar do milagre. Ou seja, eles vão ter que ver Deus respondendo ao teu clamor. Aqueles que te censuraram, verão o Deus usando você. Você não entendeu? Eu estou lhe dizendo que quem te disse, cala a boca. É quem vai trazer o recado de Jesus dizendo, levanta. Quem te criticou, vai ser o mensageiro da boa nova para a sua vida. Terão que reconhecer que Deus te honrou. Terão que reconhecer que Deus te viu. Terão que reconhecer que Deus gerou oportunidade para a sua vida. Terão que reconhecer que Deus decidiu lhe honrar. Aí eu vou dar um exemplo muito bíblico. Porque será que algumas respostas de Deus demoram na nossa vida? Você sabia que Deus não tem interesse em te dar vitória sem que teus inimigos saibam? Tem vitória na sua vida que já foi liberada. Não chegou ainda porque está faltando alguém se apresentar. Quem, pastor? Salmo 23. Prepara-se uma mesa perante mim. Onde? Na presença dos meus inimigos. Jeová mandou uns convites para algumas pessoas. Ele está querendo que elas se aproximem e sentem na plateia. Porque são as pessoas que pisaram em você. Que ridicularizaram em você. São as pessoas que humilharam você. São as pessoas que disseram, manda ele para tal lugar que é para ele morrer lá. Jeová está chamando todo mundo e dizendo, senta aí. E você precisa assistir o que eu vou fazer na vida dele. Na vida dela. Ele manda chamar o cego. Aleluia. Ao milagre para a sua vida. Que não será em secreto. Tem camarada na Bíblia chamado Amã. Não vou falar ruim. Ele resolveu matar Mardoqueu. E preparou a forca. E levantou a torre na praça da capital do Império, o Susano. E disse amanhã eu enfoque esse judeu. Na noite anterior Jeová diz assim, hoje o rei não dorme. E o rei não dormiu. De madrugada o rei já é impaciente. Porque quem já teve insônia sabe como é ruim. O rei mandou chamar os escribas para lerem suas crônicas. E quando estão lendo as crônicas, o rei lá encontrou de um livramento que Mardoqueu deu ao rei. Sem que o rei soubesse. E o rei perguntou assim, o que se fez a Mardoqueu por esse bem que ele me trouxe? E alguém disse, não foi feito nada. Não tem que honrar um súdito porque só morre em seu rei. O rei disse assim, tá eu vou dormir, pode apagar, desliga tudo que eu vou dormir. O rei foi dormir. Só que a Bíblia diz que de manhã bem cedinho. Está escrito assim, de manhã bem cedinho. Amã bate na porta do quarto do rei. Não, não, não. Não bateu na porta do palácio. Amã era o primeiro ministro do império. Então ele vai lá e bate na porta do quarto do rei. Quem já teve insônia sabe como é ruim acordar antes da hora. Você foi dormir quatro da manhã e seis horas ao embate. Você levanta com a cara de quem mastigou barata. Quando o rei sai, é Amã. E o rei pergunta assim, Amã. O que o rei deve fazer ao homem a quem ele deseja honrar? Amã besta. Tirado. Orgulhoso. Presunçoso. Prepotente. Já que está ansioso. Diz assim, quem mais o rei desejaria honrar nesse império, se não eu? Mas já está. O homem a quem o rei deseja honrar deve ser vestido de vestes regras. O diatema do rei deve ser posto na sua cabeça. O cavalo do rei deve ser ornado para que esse homem seja colocado sobre esse cavalo. E um dos príncipes do império, para representar o rei, deve sair puxando o cavalo pela rédea nas principais ruas da capital, dizendo, assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. O rei disse, gostei da ideia. Chama mais do que eu. Veste ele com as vestes reais. Coloca na cabeça dele o diatema do rei. Vai lá no ar, assim, pega o cavalo real e orna. E aproveita que você está aqui, e você mesmo sai puxando o cavalo pela rédea e dizendo, assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. A honra de Deus vem, de onde você menos espera que ela venha. João 12, 26 diz assim, se alguém me honra, o pai me honrará. Diz aí para o seu vizinho, fique tranquilo, Deus vai honrar você. Deus vai honrar você. Deus vai honrar você. Aleluia! Aleluia! Ele vai terminar. Eu estou em quinto ou sexto, pelo menos. Quinto, quinto. Para agora é sexto. Partiu meu que enfoco. Partiu meu que enfoco. Aleluia! Pergunta ao seu vizinho, o que você quer dar vida? Tem gente que não tem foco. Tem cinco faculdades incompletas, não terminou nenhuma. A cada seis meses muda de emprego. Todo ano muda de casa. Muda de cidade a cada dois anos. Muda de igreja a cada crise. Se a igreja tiver uma crise, ele muda de igreja. Porque não tem foco. Jesus diz assim, manda chamar. Partiu meu, vem. Eu estou passando por cima de um bocado de coisa por causa do relógio. Quando Partiu meu chega, Jesus diz assim, o que você quer que eu faça? Ele poderia se empolgar. Afinal de contas, eu estou perto de Jesus e Partiu meu poderia perder o foco e medir qualquer coisa. Ele poderia se empolgar de tal forma e dizer, Jesus, eu quero uma dracna. Era a maior moeda que circulava ali, uma dracna. Jesus teria providenciado uma dracna para ele. Aliás, eu vou esculhambar. Ele poderia ter dito, eu quero uma tetradracna síria. Essa moeda só circulava na corte. É a moeda com o maior valor cambial da história até hoje. É a única que ficou 300 anos sem sofrer variação cambial. E Partiu meu poderia dizer, quero uma tetradracna, mas Jesus teria dado. Mas ele tinha foco. Ele diz, eu quero ver. Interessante, ele não fica em dúvida. Ele não titubeia. Ele não precisa raciocinar. Quando ele gritou, ele já sabia o que ele queria. Você sabe o que você quer? Preste atenção. Deus não responde a tua dor. Deus responde a tua voz. Deus não responde ao teu lamento. Ele responde a tua adoração. Você precisa saber o que você quer. Chegar diante de Deus com foco. Eu lembro agora da mulher. Do fluxo de sangue. E não dá tempo de tomar tempo falando dela. Mas quando ela toca em Jesus e a sangria para. Jesus diz, alguém me tocou. E alguém diz assim, como alguém te tocou, Mestre? Para com isso. A multidão te aperta. Jesus diz, a multidão me aperta. Mas alguém me tocou com propósito. Alguém sabia porque estava me tocando. Ou seja, não basta encher a casa. É preciso saber por que você está aqui. É preciso ter foco na sua vida. Estabelece uma meta e caminhe em direção a ela. Quem não tem foco anda em círculos. Quem não tem foco faz muita coisa e não realiza nada. Quem não tem foco não se torna excelente em nada. E Deus valoriza muito a excelência. Só que nós pensamos em excelência apenas do ponto de vista de infraestrutura. E quando a Bíblia fala de excelência, primeiro eu falo de excelência e de espírito. Gente que sabe o que quer. E que está determinado a caminhar em uma direção. O que você quer que eu faça, eu quero ver. Então vê. Ele tem foco. Eu poderia te dizer que ele tem visão de adoração e o tempo não me permite. Mas deixa eu explicar. Ele joga a capa fora. Quem vem adorar não fica preso a nada. Quem vai encontrar Jesus não precisa de corda nem amargando. Abre mão de tudo. Mas deixa eu concluir te dizendo mais uma coisa. Para que eu ore pela tua vida. O texto diz no versículo 52. O foco de Martimão é tão determinado. Que ele é curado. Agora ele vê. E tem plena liberdade de ir embora. Mas ele tem visão de propósito. Começou a seguir a Jesus pelo caminho. Quanta gente que só procura Jesus enquanto recebe. Só procura Jesus enquanto está precisando de um milagre. Quando recebe o milagre some. Desapareceu da igreja porque já recebeu a vitória. Desapareceu do culto de oração porque Deus já respondeu o que ele precisava. Partimeu não. Se o Senhor me curou. Eu quero andar contigo. Se no encontro o Senhor mudou a minha vida. Imagina no relacionamento. Aleluia. Seguia a Jesus pelo caminho. A vida não para no milagre. Dos dez reprós, os curados não voltou. Presta atenção. Nove foram apenas curados. O que voltou depois da cura recebeu salvação. A tua fé te salvou. Se você procurar Jesus só pelo milagre. Ele não vai deixar de lhe atender. Ele vai lhe atender. Mas você vai deixar de receber muito mais. Do que ele tem para a sua vida. Por favor. Dá uma olhada no irmão do seu lado. Ele está cansado. Trabalhou o dia inteiro. Trabalhou a semana toda. Tem gente que trabalhou à noite. E tem gente que vai sair daqui ainda para o trabalho. Mas pergunta para ele assim. Como está a tua visão? Como está a tua visão? É preciso corrigir. A nossa ótica. Não se apegue ao que não funciona. Valorize o que Deus lhe deu. E que está sendo desenvolvido em você. Para de se importar com o que os outros dizem. Eu digo sempre as pessoas. Tem uma mania no Brasil. De dar respostas pela internet. Joga-se farpada na internet. Responde-se na internet. É uma mania. E os crentes gostam disso. De uma forma doentia. Ei. Para de dar respostas. A energia que você está gastando para explicar. Use-a para produzir. Vai ter sempre alguém falando alguma coisa de você. Sempre. Se você quiser que ninguém fale de você. Não faça nada. Não produza nada. Mas se você produzir alguma coisa. Alguém vai se incomodar porque você produziu. Ei. Se Deus te usar. Vão falar mal de você. E se Deus não te usar. Vão falar também. Porque se Deus te usa. Dizem que você é metido. É espiritual. Se Deus. Então sai lá da minha voz. Se Deus não te usa. Dizem que é porque você não é espiritual. O Espírito Santo não está na sua vida. Se você andar de carro. Dizem que você é metido. É rico. Se você andar a pé. Dizem que não pode nem pagar o passo do ônibus. Se você arrumar esse cabelo. Dizem que você é vaidoso. Se você não arrumar. Dizem que você é desleixado. Se você se arrumar direito. Vão dizer que você é metido. Se você não se arrumar. Vão dizer que você não tem algum gosto. Vão ficar respondendo tudo. Viva o milagre. Viva o milagre. Dá uma sacude dela de leve no vizinho. E diz para ele assim. Viva o milagre. Viva o milagre. Eu não estou dizendo que o que dizem não importa. Porque Jesus se importava com o que diziam dele. O que dizem os homens ao meu respeito. Então você não pode viver em função disso. Você tem um foco. Você precisa de um milagre. E esse milagre não está na boca de quem te manda calar. Esse milagre está na pessoa que está passando. E você precisa chamar a atenção dele. Me diz para Deus. Abre a minha visão. Diz isso para Deus agora com as tuas palavras. Abre a minha visão. Me dá percepção. Me ensina a compreender o segredo do milagre. Pai. Em nome de Jesus Cristo. Nós estamos diante de ti. Esse é o 28º dia. De um mês. De profecia. De um mês de busca. De palavra declarada. Nós precisamos de um milagre, Senhor. Cada pessoa precisa de um milagre. Cada pessoa tem uma necessidade específica. E o Senhor conhece a necessidade de cada um. Eu te peço agora. Abre a nossa visão espiritual. Abre a nossa compreensão do teu modo de agir. Nos faz entender, Senhor, que existem pessoas que não querem que sejamos curados. No meio da multidão tem gente que não quer que nós sejamos vitoriosos. No meio da multidão tem alguém sendo incomodado pela nossa persistência. Mas o que nos importa, Senhor, é que Jesus olhe para nós. O que nos importa é que Jesus gere uma resposta na nossa vida. E eu peço agora que a tua igreja seja consolada pela tua presença e visitada pelo Espírito Santo. Se não for pedir demais, olhe agora pela pessoa que está do seu lado. Estenda a mão em direção a ela. Se for conhecido o seu e você tiver essa liberdade, coloque a mão no ombro dessa pessoa e olhe por ela. Senhor, Senhor, nós estamos na condição de Bartimeu, à beira do caminho. Não estamos aqui porque somos mais espirituais. Estamos aqui porque reconhecemos a tua dignidade, a tua soberania. Reconhecemos a tua grandeza. Reconhecemos que sem ti nada somos. E aqui estamos. Porque o Senhor está nesse lugar. Nós somos apenas as figuras da beira do caminho. Precisamos. Precisamos de um milagre. Gera nesta noite este milagre na vida desta pessoa. Gera nesta noite um caminho aberto, uma visão de oportunidade. Traz uma resposta. Que a tua palavra nesta noite tenha gerado respostas. Que a tua palavra nesta noite tenha gerado esperança. Vida em Cristo. Aquele sistema.